Olá a todos vocês, bom gente, o vídeo qual você verá faz parte do curso de Patrística. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo está o contato, tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Bom, Clemente 17 dirá o seguinte, verso primeiro, Sejamos também imitadores daqueles que andaram com pele de cabra e ovelha na detenção. Clemente diz assim, sejamos imitadores daqueles que andaram com pele de cabra e ovelha anunciando, olha que interessante, a vinda de Cristo. Olha que coisa linda. Clemente vai falar de pessoas que anunciaram a vinda de Cristo. Aí surge um problema. Essa vinda de Cristo, ele se refere ao nascimento? Onde se refere a parousia? Entenderam esse sentido agora? Em qual sentido Clemente quer colocar? Clemente está falando de pessoas, lá atrás, que eles, Clemente e seu grupo, deveriam imitar, imitar a fé daquelas pessoas que andaram, né, com indumentária, andaram com pele de cabra e ovelha anunciando a vinda de Cristo. Aí eu perguntei, esse vocáculo é vinda de nascimento ou a segunda vinda, né? Não, não chegava. Queremos dizer, agora ele vai falar quais foram essas pessoas que anunciaram a vinda de Cristo. Primeiro que anunciou a vinda de Cristo. Elias. Segundo Eliseu Ezequiel E aí vai falar assim E os profetas no final. Bom Isso é o que Clemente coloca em sua carta de 17, versículo 1. Vou ler aqui. Sejamos também mitadores daqueles que andaram com pele de cabra e ovelha anunciando a vinda de Cristo. Queremos dizer Elias, Eliseu e além disso, Ezequiel os profetas. E além deles ainda tem as testemunhas. Pô louco. Meu pai é gente. É gente. É muita gente, né? Vamos lá. A vinda de Cristo. Como assim? O que chama mais atenção nessa expressão que eles só testem Eleusim do Cristo anunciando a vinda de Cristo. Foi o Clemente fazer uso do vocábulo Eleusim que é chegar. Então, vinda o grego coloca como chegar. Eleusim chegar. Algo incomum. Algo incomum. Pois o vocábulo tem sua única testação no Novo Testamento apenas em Atos capítulo 7, versículo 52. Uma única testação. Em Atos 7, 52. Que diz Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Aí vem a questão. Estevão e sua licença parte aqui. Isso, vamos lá. Estevão e sua contradição. As palavras de Estevão só podem ser descritas que aqui é a palavra que esteve em Atos 7, 72. Vamos lá. As palavras de Estevão só podem ser descritas como um exagero. Pois o Antigo Testamento não fornece evidências da perseguição no sentido explícita de todos os profetas ou de suas mortes a respeito de uma profecia sobre a vida do Messias. Vou ler novamente para os senhores entenderem. Atos 7, 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo. Olha o que o Estevão está dizendo na sua defesa quando antes ele morreu apedrejado diante da turba ali. Ele coloca algo que não está expresso no texto. Que no momento com os profetas Elias, Ezequiel, os profetas, os testemunhos, quando eles estavam profetando acerca da vida de Cristo só tem um problema. Só tem um problema. Elias profetizou sobre a vinda de Cristo? Eliseu profetizou sobre a vinda do Cristo? Ah, está aí, né? Beleza. Aí Estevão colocou. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores assassinos. Por que eu peguei essa passagem de Atos 7, 52? Justamente por causa do vocábulo, tá? Que a sua prestação está em Atos 7, 52. Ele falou na gente e ele falou opa, está falando da vinda do Cristo por internet dos profetas atrás que foram mortos porque estavam falando da vinda de Cristo. Estava falando da vinda nenhuma. Continua assistindo. Vocábulo usual. Quando se olha para o Novo Testamento, as palavras mais usuais podem se referir à vinda, a vinda de alguém em grego são Elten, Elten, Ghinomai, Eissodos, Parousia, Epifaneia, Epifaneia, como uma manifestação visível da aparência de um ser divino. O Novo Testamento apenas de Cristo. Primeiro, em sua primeira vinda à Terra, em sua segunda vinda futura, foi sugerido por estudiosos que o original da frase que é o vocábulo Eleusis, deve ser encontrado na forma grega do ciclo dos Pseudepígrafes, judaicos atribuídos aos profetas. Se pensa que a palavra Eleusis foi usada para a vinda do Messias e parousia para a vinda de Deus. Mas não cabe tal afirmação, pois a palavra parousia refere também à vinda de seres normais. Onde estão essas referências? Quais referências? Vou ler aqui. Por mim. ao citar vários profetas que anunciaram a vinda de Cristo, o mínimo que se deve fazer é procurar as referências. Mas onde elas estão? Ele falou assim, anunciando a vinda de Cristo. Queremos dizer Elias, Eliseu, Ezequiel, os profetas e as testemunhas. Isso Clemente o colocou. Elias falou sobre a vinda do Messias? Não. Eliseu falou sobre a vinda do Messias? Também não. Ezequiel falou sobre a vinda do Messias? Não. Tanto que nem seu nome aparece no Novo Testamento. Os outros profetas falaram sobre a vinda do Messias? Talvez. Talvez. Um deles. vou falar, gente, de vinda no sentido de nascer. Não vinda. Vinda no sentido de nascimento. Vou colocar agora. Porque vinda no sentido de paulo e ziga, esquece. De um Messias, pode esquecer. Isso aí pode esquecer. Tá? Isso é só no Novo Testamento. Contigo esquece isso. O segundo retorno de Jesus. Volta. Coloque-se o escritor no seu tempo, no seu costume, na sua época. Dizer o que o escritor está dizendo é dizer que o Nicole não falou. É colocar palavras na boca dele. É o que a maioria das pessoas fazemos hoje. Faz esse midracho paralelo, o que está escrito no Novo, retenindo só um tiro, dizendo que é cumprimento. Tem que tomar cuidado, senhores. É a mesma coisa que alguém pegar no meu livro aqui, meu manual de exagésio, ou meu livro do tetragrama, e falar uma coisa que eu não falei no livro. É ruim isso. Bom, o único texto que vai falar sobre o nascimento é em Miquéias. Miquéias 5,2. Em Miquéias 5,2 pode fazer um paralelo com Mateus 2,4,6. que diz assim, Mateus 2,4,6. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escrimas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Opa, melhor, nós temos um texto no Novo Testamento, que existia uma referência acerca do nascimento do Cristo, o nascimento do Messias. Beleza? Tem, tem, tá aí, bateu lá, não está parando, do nascimento do Cristo, nascimento do Messias. Beleza. Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. eles lhe disseram. Onde tem que nascer? Ele tem que nascer, diz a profecia. Ele vai nascer em Belém de Judá. Será o local do nascimento dele. De modo nenhum em Belém em Belém da Judéia. Vou deixar Judéia, Judá mesmo. Porque assim está escrito pelo profeta. Opa, então essa referência de Mateus, não é de Mateus, vou colocar Judéia aqui, para não complicar mais. Belém de Judéia. Então essa referência não é de Mateus, essa referência de Mateus é de Miquelias. Vamos analisar. Porque assim está escrito pelo profeta, que diz Etudelém, terra de Judá. Opa, então Judéia e Judá vamos associar a mesma coisa. De modo nenhum és menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Miquelias, Etudelém, Éfrata. Eita. Éfrata, Judéia ou Judá? Mateus está citando Miquelias. Aqui. Então vou continuar. Vou fazer mais aqui embaixo que é mais rápido. Primeira pergunta, Judá ou Judéia? A expressão de Lém da Judéia é um erro por parte do copista. Pois no texto hebraico se fala Judá e não Judéia. Uma vez que não existe tal expressão no texto hebraico do Antigo Testamento. Judéia. Só existe Judá. Continuo. Belém de Éfrata em Miquelias 5.2 outro problema se refere a uma cidade porque ele está falando de cidade, Mateus. Fala Belém de Éfrata que está especificando uma cidade aqui está especificando uma cidade de Mateus. Ele está dizendo que essa profecia de Miquelias é cumprimento aqui mesmo. É isso que está escrito. É isso que ele quer dizer. Isso aqui que ele quer informar. Vou continuar a ler. Belém de Éfrata em Miquelias 5.2 não se refere a uma cidade mas a um clã ou clã de Belém que era filho da segunda esposa de Caleb. 1 Cronicas 2.18 4 e por esse vai. A expressão hebraica Be'arfeirda relata um clã de Judá e não uma cidade de Judá. Belém de Judá ou Belém de Éfrata. Alteração de Mateus. A citação não segue que Mateus estava cita de Miquelias 5.2 não está seguindo nem a Cepto Aginta nem o texto hebraico nem o texto maçorético de Miquelias. O texto foi livremente alterado pelo escritor do Evangelho de Mateus a fim de melhor servir aos seus fins. A expressão Kai-si Bethlehem Ge'yuda substituiu o vocábulo Éfrata do texto hebraico ou casa de Éfrata da Cepto Aginta. A família de Davi era Éfrata de Belém de Judá. 1 Samuel capítulo 17 versículo 12. Éfrata e Belém são termos paralelos em Ruth capítulo 4 versículo 12. A única evidência em desacordo com esses fatos é fornecida por Gênesis 35 capítulo 35 versículo 16 capítulo 4 versículo 17 1 Samuel 10 versículo 2 e porém Éfrata identificada com Belém. Imagina em 65 1 Samuel 10 versículo 2 Éfrata estava perto de Betel e na fronteira de Benjamim. Devido a isso se conclui que havia pelo menos dois lugares chamados Éfrata um em Benjamim e um em Judá e que a frase que é Belém é uma glossa devido a algum leitor que confundiu os dois lugares. Então já existe uma deturpação do escritor de Evangelho ou seja ele vai fazer por isso que eu falei que vou dar esse curso o próximo curso que vou fazer vai ser isso pegar a citação lá quem ele está se referindo e vamos ver se o camarada respeitou e se ele é o próprio escritor porque está adultero aí aí já está adulterado o outro lá também está adulterado ou seja daqui a pouco eu não sei aí diz assim o texto lá em Mateus dizendo de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá ok é menor vamos ver isso é o Mateus que está dizendo Mateus 2 lá versículo 2 agora versículo 6 tá menor ou maior é menor diz assim de modo nenhum és ele vai falando da cidade Belém de Judá de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá Miquel vai dizer assim pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá peraí Mateus está dizendo que de modo nenhum és a menor se não és a menor não és a menor ou seja existem outras menores do que você Judá clã de Judá cidade de Judá terra de Judá tribo de Judá é isso que Mateus está querendo colocar que Belém da Judé Belém da Judé de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá Judá Miquel pequena demais não você é pequena não tem como correr diz não é entre as menores pequena ou seja Mateus diz uma coisa enquanto Miquel está dizendo outra só para vocês verem análise paralela como fica só não estou colocando em Hebraico certo a gente aplicado o tempo mas eu estou lendo aqui depois os senhores adquirirão os senhores verão a mudança mais significativa é a alteração do copiço do evangelho de Mateus da declaração da certo agente do texto de Hebraico de que Belém é pequena entre os milhares de Judá essa é a diferença porque o texto vai dizer que ele vai colocar Belém é pequena entre os milhares de Judá tem de Gésio tem outro detalhe a expressão odamus elakste de modo nenhum és a menor envolve mais do que simplesmente uma liberdade por parte do copiço se não tem Hebraico aí não vou nem ler isso aqui senão vou ter que ficar na luz e não vai dar tempo aí Mateus diz assim de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá Mateus registra Mateus 2.6 e Miquel vai dizer o que? pequena demais para figurar grupo de milhares de judá e aqui está falando de capitais e aqui não está falando de capitais de milhares vamos lá outra adulteração está no uso do copiço do Evangelho de Mateus pelo vocábulo ebiemocim significa governante príncipe por qual a Septuaginta atesta que lia assim milhares são vocábulos gregos diferentes não tem nada a ver a qual concordou com o vocábulo hebraico elef 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 que é a Septuaginta está em acordo com a Septuaginta enquanto o Evangelho de Mateus deturpou e adulterou o texto de Miquel para espiritualizar do jeitinho dele do gosto dele ou seja ele tem um registro ele tem um registro o registro não está dizendo isso que ele está dizendo até a tradução da Septuaginta está dizendo diferente do relato de Mateus o texto de Hebraico está dizendo totalmente diferente do relato de Mateus mas o compício do Evangelho de Mateus foi lá e propositadamente adoterou a informação que estava lá atrás aí Miquel coloca assim Miquel assim e cujas origens são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade aí vem a pergunta dias da eternidade os dias antigos podem se referir não os dias antigos podem estar se referindo a origem do novo governante em termos dos primeiros juízes estudiosos informam que a esperança messiânica tem raízes profundas que vão mais longe do que a instituição da realeza embora esta lhe tenha dado sua orientação dominante já que o retorno da idade de ouro fazia parte do patrimônio mais antigo de Israel é bastante natural supor que incluía também a esperança do retorno do homem como ele existia no início apenas uma concepção quer a imagem do homem primitivo estivesse ou não na mente de Miquéias a idade de um novo Davi certamente estava os dias de Davi são chamados de Meimei Olan os dias de Davi o salmista Davi o rei Davi existe uma expressão Meimei Olan a mesma expressão de Miquéias que é os dias antigos os dias da eternidade Olan em Amós 9 e 11 então em tal linguagem não estaria fora de um lugar de Miquéias naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e pararei estou em Amós 9 e 11 e pararei as suas brechas e levantando das suas ruínas restaurá-lo como foram os dias da antiguidade em grego em grego em outras palavras senhores o que nós vimos aqui olha a espiritualização de Clemente um perigo Clemente querendo ou não gente ele tem algo próprio dele também vai pensar porque Clemente era também inspirado ele Clemente se coloca também como inspirado o que ele escreve é inspirado e outros também é inspirado depois nós chegamos nessa parte só que ele espiritualiza muito você viu o que ele colocou não vamos falar então dos profetas Elias eles eram Jeremias que falaram sobre a vida do Cristo hoje e não tem nenhum registro disso mostra o Clemente está no período neotestamentário então para ele fazer essa mesma aplicação que Mateus e os evangelhos fazem a respeito do antigo colocando cumprimento na pessoa de Jesus ele vai fazer também só quando você analisa em paralelo aqui ó não deu igualdade não deu igualdade nem pela cipta genta nem pelo texto citam a fonte e quando chegar na fonte está totalmente desgovernado é a mesma coisa em 53 eu tenho um vídeo dois vídeos sobre o Zé 53 Zé 53 se aplica a pessoa de Jesus gente eu tenho um vídeo destrichando os versículos no hebraico não tem como não tem não é aplicação foge foge do contexto temporal do escritor sabe do contexto histórico do escritor a pessoa pode falar o que quiser falar que o escritor falou aquilo mas está escrito no testamento está com uma referência aquilo que a pessoa quer aceitar aquilo que ela espiritualizou para si igual aqui Mateus acabei de provar aqui na louça quando você receberá isso bom você dizer não aqui os detalhes Beren e Judá é Beren é entre as capitais entre os milhares de Judá ou seja os rocados tudo adulterado torcido não tem igualdade não tem como senhor me desculpe pode falar Michael o próprio professor o próprio evangelho de João parece que João 18 36 o próprio Jesus fala que o reino dele não é neste mundo aí meio que fica entrando em controvérsia porque os profetas falam que o machia seria rei que viria de Belém vamos lá que os reis foram foram reis daquela época daquela época daquela época sim ela veio de uma árvore genealógica qual foi o primeiro rei de Israel eu acho que foi Saúl né Saúl não vamos lá Saúl foi um rei estou falando escolhido por Deus Davi 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 então você tem Davi você tem Salomão e tem uma árvore genealógica até o último empoçado Zedequias último rei de Israel das duas tribos sul Zedequias morreu Zedequias não teve mais rei rei acabou essa não era as profecias do antigo testamento e aí a profecia se perdurou até Zedequias aí eu fiz o vídeo aí vem Jeremias 23 dizendo que a dinastia de Davi ninguém mais seria rei e foi o que aconteceu e até hoje é assim acabou-se a dinastia por isso que você vou pegar a história depois de Zedequias me encontre um rei rei delegado por árvore genealógica não você pode encontrar rei empoçado ou não nem rei nem governador Zorumbabel Zorumbabel foi um governador mas não foi rei aí as pessoas acreditavam como Zacarias Ageu Ageu e Zacarias escrevem acreditavam que seria Zorumbabel queria reconstruir o templo aquela coisa toda e ser o próximo rei e não foi aí depois quem surge na história como governador Herodes a dinastia Herodiana aí vem Herodes o Grande antes de Cristo Herodes o Grande se torna governador da nação de Jerusalém depois tem a Gripa Antipas aí se as pessoas não sabem que existiam três tipos de Herodes vão falar eita elas lá ressuscitam porque dizem que Herodes morreu depois de estar aqui de novo não e houve uma dinastia hoje então Herodes o Grande é o Antipas eu não sei se Herodes o Primeiro é o Grande eu não sei se Herodes o Segundo é a Gripa ou se o Segundo é a Antipas Última é a Gripa ou o Último é a Antipas não lembro mas sei que existe isso então aí só existe o governador ele acabou aí quando se constrói aí os escritores do Novo Testamento como Clemente tanto como outros demais querem colocar que Jesus é o Messias mas só tem um problema vamos lá agora Jesus Jesus teve a oportunidade de dizer que ele era o Messias em vários momentos no seu julgamento na cruz e digo mais se ele realmente era o Messias por que proibiu os apóstolos de notificar a população que ele era o Messias quando ele perguntou para Pedro quem diz os homens serem o filho do homem ah diz que é Jeremias João Batista um dos profetas de vós quem diz isso que é o Senhor ah tu és o Cristo o filho do Deus vivo beleza aí Jesus não fosse carne santo te revelaste mas meu Pai que está no céu que te revelou olha o próximo versículo que diz vamos pegar isso aqui vou ler para vocês aqui Mateus 16 16 diz assim Simão Pedro respondeu disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo olha e preste atenção no versículo de número 20 então mandou mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo ah gente ah vai ficar difícil né Pedro tem uma revelação que ele é o Cristo aí o que Jesus fala para os discípulos é eles não conta para ninguém que eu sou o Cristo aí tem um monte de gente querendo me escabelar porque você não creia que Jesus é o Messias não é porque eu não creio não porque está escrito não sou eu está escrito aí na Bíblia como que ele foi o Messias Pedro falou Jesus falou para Pedro não fosse carne e sangue que te revelaste que eu sou o Messias foi meu Pai opa se não é carne e sangue está falando de seres humanos ou seja ninguém nunca teve Jesus como Messias aí João faz uma adulteraçãozinha ela era uma mulher samaritana a mulher samaritana tem Jesus como profeta ela diz ela diz eu sou eu falo contigo olha a manipulação do evangelho de João coloca até o termo eu sou é ou em hebraico eu tenho também esse vídeo aí no Youtube eu sou retrata a divindade de Jesus a expressão eu sou eu uso até o aramaico depois os senhores pegam esse vídeo tudo aí é fundamentado aí as pessoas as pessoas querem a crença mas por que o senhor não crê eu falei gente não é questão de crença porque a fundamentação não me permite tá aí se ele é o Messias fala o que pra ele levar se tu olhar as o Messias dessa hora da cruz que creiamos que você é novamente pronto gente mas tem gente que não pegar as redes que tem pra provar que Jesus é o Messias é um monte de isso meu Deus o próprio Novo Testamento já acabei de ler um versículo aqui se Jesus realmente foi o Messias tinha que ser o Messias conforme as profecias considerando que lá Isaías tá tudo errado Isaías não Jeremias a gente também tá tudo errado que realmente ele foi porque quando chega aqui em Mateus ele proíbe os discípulos então versículo 24 de Mateus 16 então disse Jesus aos seus discípulos não não 16 não peraí deixa eu voltar aqui 20 Mateus 16 20 então mandou deixa eu até ver se toda a expressão portuguesa vai pra mandar porque ele tem muito pesado mandar é pesadíssimo é não tem como não senhores então a divertiu os discípulos de que a ninguém ninguém dissesse ser o Cristo se o próprio Jesus não quer que ninguém saiba aquilo é o Cristo como que todo mundo agora quer fazer Jesus o Cristo é isso que eu queria entender isso se o próprio se o próprio registro de Mateus já diz ali que ninguém tem que saber que ele é e digo mais e ele é porque Pedro traz uma confissão revelada porque humanidade nenhuma ninguém tinha ele como Messias como Cristo aí hoje o século XX tem um monte de gente querendo pegar Pedro para provar que Jesus foi Messias derrubou um monte de Deus não faça isso comigo não senhores esse versículo aqui derruba tudo então vamos lá se Jesus fala para os discípulos para não falar para ninguém que ele era o Cristo como então que eu vou ter profecias do Antigo Testamento dizendo que ele é o Cristo que ele é o Messias de que forma eu tenho isso agora de que forma eu tenho isso agora senhores se o próprio Jesus segundo a narrativa de Mateus falou que ninguém tinha que saber que ele era o Cristo aí eu pergunto para que serve então para que serviu ou para que serve as manobras que as pessoas fazem hoje queriam pegar a profecia do Antigo Testamento aplicando Jesus ser o Messias se o próprio Jesus segundo a narrativa de Mateus falou que não é para ninguém saber que ele é o Cristo agora quem está certo aí os senhores tirem as vossas conclusões olá a todos vocês bom gente vem aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal assume o sininho para você receber as notificações e você também pode obter mais conteúdo mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professorfazosabir.com.br tá certo até a próxima sucesso tchau tchau tchau